Mais de 30 treinadores já foram oferecidos ao Flamengo Clube rejeita a proposta de 24 milhões por Lincoln Apuramos sobre a situação do espanhol Miguel Ángel Ramírez Treinador do Del Valle, tempo de contrato e multa recisória Zagueiro Matheus Dantas acerta com Faresi E Passos de Ferreira enviou a proposta oficial ao Flamengo Por Lucas Silva e aguarda a resposta Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo Já chega com esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Estamos chegando a marca de 500 mil inscritos É muito importante a sua inscrição aqui embaixo no botão vermelho E ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81, nossas redes sociais Mandando um abraço para todos os inscritos, para o clube de membros E todas as redes sociais Vamos começar falando do possível novo treinador do Flamengo São muitos nomes Mais de 30 chegaram à mesa através de empresários ou intermediários Nós vamos falar de um nome que o Flamengo recusou na hora, quando chegou na mesa Mas a situação definida a partir de amanhã é a seguinte Hoje é o último dia de folga do elenco Amanhã, reapresentação no CT Jorge Elal Nidrobu E ficou decidido que outros três membros da base Sobem aí para compor esse trabalho com o Maurício Souza Ele é que é o Mauricinho, treinador aí da base do Mengão, treinador do Sub-20 São eles, os auxiliares Márcio Torres, Ramon e também o preparador físico Arthur Após a folga de hoje, amanhã, reapresentação do elenco Os dirigentes do Flamengo trabalham com uma certa paciência Para não dar a cartada errada Mas sabem que o tempo começa a ficar curto Menos de 20 dias começa o Campeonato Brasileiro Dia 9 de agosto Então o Flamengo trabalha com muita cautela Os nomes chegam à mesa da diretoria São muitos treinadores oferecidos Para o torcedor ter uma ideia O nome de Javier Aguirre foi oferecido por um intermediário Mas o Flamengo não gostou do nome e recusou O Flamengo que quer contratar um treinador estrangeiro Sabe da dificuldade nesse período de pandemia Mas a gente tem que dar aí um crédito para os dirigentes Marcos Braz, Bruno Spindel, o presidente Rodolfo Landin Estão trabalhando em conjunto Reuniões estão acontecendo Para sair daqui já na boa Chegar na Europa e tentar aí contratar um grande treinador Eu peço também uma paciência da torcida rubro-negra Porque o Jesus saiu e agora o torcedor ficou aí exigente Que é vitórias, títulos Mas é um treinador que vai chegar Vai reconhecer aí o elenco do Flamengo É claro que nós temos já um elenco pronto Um elenco certinho, montado Não perdemos ninguém É claro que tem que fechar com um treinador à altura agora É outro patamar E o Flamengo merece aí um grande treinador Mas a produção do canal Raflamelo entrou em contato Com o diretor de futebol do clube equatoriano Del Valle É um nome que está na mesa da diretoria E vários diretores e conselheiros Aprovam o nome do espanhol Miguel Ángel Ramírez De 35 anos Que vem fazendo aí um bom trabalho À frente do Del Valle do Equador E a gente conversou com o diretor de futebol Para saber o tempo de contrato do treinador Multa recisória e tudo mais Então ficou decidido o seguinte O diretor passou para a gente Que o treinador espanhol tem contrato até o fim de 2021 E a multa recisória é de 1 milhão de dólares Convertendo para o Real Dá 5 milhões 180 mil reais Nós falamos com o Santiago Morales Diretor executivo do Del Valle E uma informação para o torcedor obro negro O Flamengo não procurou o Del Valle ainda Ele não falou nada de Flamengo Não chegou nada para ele Nada para o Del Valle É um nome que está na mesa do Flamengo Sendo analisado Assim como outros nomes E os treinadores sendo oferecidos De todas as partes do mundo Como foi o caso do Javier Aguirre Que o Flamengo recusou Agora o assunto é mercado da bola Eu já faço uma enquete aqui Deixa aqui nos comentários Para eu saber o termômetro da nação rubro-negra Você, se tivesse o poder da caneta Venderia o atacante Lincoln Por 24 milhões de reais? Deixa aí que eu vou visualizar todos os comentários E interagir com a galera Por que eu estou perguntando isso? Porque o Flamengo recusou duas propostas Pelo atacante Lincoln A informação é do jornalista Vene Casagrande Do jornal O Dia Uma proposta do Almeria da Espanha De 18 milhões de reais E outra do Pafus Do Chipre De 24 milhões de reais 4 milhões de euros O Flamengo entende que são Valores a quem Do que o jogador merece E antes da paralisação do futebol brasileiro O Grêmio tentou aí Com interesse de empréstimo no Lincoln E o Jorge Jesus Brecou essa saída do Lincoln Mesmo que por empréstimo Para o Grêmio O Lincoln é um mistério Porque é um garoto Que na base Arrebentava Jogou em todas as As categorias de base Da seleção brasileira Sub-15, sub-16 Sub-17 Sub-20 E aí não se firmou Como titular Do Flamengo Teve alguns momentos interessantes Naquela Copa do Brasil Contra o Grêmio Mas enfim Não teve muita chance Com o Jorge Jesus Então em 2018 Na gestão do Eduardo Bandeira de Melo A Juventus da Itália Chegou a oferecer 12 milhões de euros Cerca de 48 milhões de reais Na época o CEO do clube O Fred Luz Junto com o diretor de futebol O Rodrigo Caetano Recusaram essa proposta A multa rescisória do Lincoln É de 50 milhões de euros E aí eles acharam Um valor bem abaixo Dessa multa rescisória E mais uma vez O Flamengo aí rejeitando Duas propostas Pelo garoto Lincoln De 19 anos Que já teve sondagens aí Do RB Bragantino Manchester City Locomotive Moscou Entre outros Por isso que eu quero saber A sua opinião vale 24 milhões de reais Ou espera mais um pouquinho Para ver Se vai acontecer aí O Lincoln No time do Flamengo Flamengo está por detalhes De anunciar aí A saída Do zagueiro Matheus Dantas Ao Farense De Portugal A gente vinha falando já Bastante tempo Só que estava naquela fase De troca de papelada Assinar contrato Realizar exames E aí O Flamengo fica com 40% De uma venda futura Do jogador Que vai em definitivo Para o Farense Caso o Farense Venda o Matheus Dantas Em algum momento 40% do valor Entram aí nos cofres Do Flamengo E chegou a proposta oficial Do Passos de Ferreira A gente falou aqui No vídeo de mais cedo Sobre essa proposta Pelo atacante Lucas Silva Que já rejeitou Outras três E agora Só depende do Flamengo A oferta É a seguinte O Flamengo Não leva nada Nessa compra aí Do Passos de Ferreira E aí Caso venda 30% Entram aí nos cofres Do Flamengo Os clubes fazem Muito isso Não só no mercado Brasileiro Mas no mundo inteiro Compram jovem E deixam uma porcentagem Para o clube O clube do jogador Ou o clube formador Para uma possível Venda futura Um representante brasileiro Que não teve o nome Revelado Junto com o pai De Lucas Silva É quem Os dois estão tocando Essa negociação A proposta Já chegou ao Flamengo Os dirigentes Estão analisando E só depende disso Para sacramentar A venda De Lucas Silva Para o Passos de Ferreira Por três temporadas A gente volta A qualquer momento Com novas informações Do nosso Mengão Já peço Que você deixe O seu like A gente vai continuar Aqui apurando O possível novo Treinador do Flamengo É claro que Vai ser um período chato Muita gente Tentando acertar Qual é o treinador Mas aqui a gente Trabalha De forma responsável Tentando apurar Os fatos Hoje por exemplo Apuramos que Mais de 30 nomes Chegaram à mesa Da diretoria Roubro-negra Um ou outro Eles já vão Recusando De pronto Como foi o caso Do Javier Aguirre Uns cinco ou sete nomes Estão mesmo No radar Do Flamengo E está naquela fase Inicial De conversa Por telefone Aí sim Quando tiver tudo certo Eles embarcam Para a Europa E tentam fechar Com o treinador A situação Do Miguel Ángel Ramírez Que trouxemos aqui A apuração Tempo de contrato O contrato dele Vai até o fim De 2021 E a multa recisória De 5 milhões 180 mil reais É um valor Que dá para o Flamengo Pagar tranquilamente Então é assim Um plano B Do Flamengo Caso não consiga Fechar aí Com o europeu Mas o nome do Domenech Torren Ex-auxiliar técnico Do Pepe Guardiola Continua na lista O Carlos Carvalhal Do Rio Ave Que o contrato Vai encerrar Nos próximos dias Continua na lista E a gente vai trazendo Todas as informações Do mercado da bola E do mercado De treinadores Qual será o novo Treinador do Megão Deixe aqui no comentário A sua preferência A qualquer momento Voltaremos Com novas Do nosso Megão Porque isso aqui É Rafa Mello É Rafa Mello